A gente está fazendo o protocolo balum e preparando a visita para Francisco Atulio. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando a visita para Francisco Atulio. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum e preparando o protocolo balum. A gente está fazendo o protocolo balum e preparando 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 o